Esse ano, o ano de 2024, surpreendeu bastante, a gente positivamente, veio muita demanda, Paulo. O segundo semestre a gente vai fechar praticamente igual ao primeiro semestre, com bastante curso. Geralmente, o segundo semestre tem um pouco menos demanda devido ao período que é colheita, plantio. E esse ano a gente teve bastante demanda, viu, Paulo? Bastante curso. Até inclusive essa semana a gente está com 10 eventos do Senar, em diversas áreas. A gente está com curso de classificação de grãos, manejo integrado de pragas, irrigação, palestra de dissipate, curso de normas regulamentadoras. Então, a gente está com bastante treinamento. Inclusive, Paulo, sexta-feira agora a gente vai ter um curso solicitado por um produtor rural que tem vaga disponível, que é o curso de NR35, trabalho em altura. A gente está fazendo as inscrições lá no sindicato também. Ou seja, até sexta-feira somente, essas inscrições vão começar a partir de sexta-feira? Não, Paulo. O curso acontece na sexta-feira. Então, a gente tem umas duas ou três vagas ainda. Então, se tiver algum produtor, algum colaborador que precisar, já pode procurar a partir de hoje, até quinta-feira, porque o curso inicia sexta. Então, essa é uma ocasião, uma norma regulamentadora que tem essa semana ainda, que vai ser sexta. Mas a gente tem agenda e vai até a segunda semana de dezembro. A gente tem treinamentos, o curso em parceria, Sindicato Rural e Senar.